Recado do telespectador DDD3399111443, abraço pra quem, bebê? Para o Edinho e seu pai, tá? Por qual motivo? Deu pra ele um púldor. Olha lá, olha lá, olha lá, muniê! O galo empatou! Boa tarde, Nico! E estamos ligadinhos no melhor BG! O Davi ganhou a camisa do Cruzeiro e está todo feliz. Mande abraço pra nós aqui de Patinga, bairro Betânia, Davi, Nildo, Sula, Weyla e Reginalva. Um beijo pra todos vocês. O Davi é só alegria. O Davi é o seguinte, tristeza com futebol ele não tem. Cruzeiro ganha, camisa do Cruzeiro. Galo ganha, camisa do Galo. Galo perde, coloca no Cruzeiro. Cruzeiro perde, põe no Galo. É, dá nada não, Davi! Próxima! De novo? Cortou o cabelo? De novo? Cabelo, cabelo... Cabelo desse homem é cortado por metro, você sabe, né? É. Boa tarde, Nico! Aqui estamos nós de novo. Você e sua equipe, como sempre, brilhando. Você e sua nota mil? Nico, o que você acha do Júnior dançar com você amanhã, sexta-feira? Não, mas não pode. Não pode dançar, não? Não pode, não? Não pode dançar, não, ô DJ? Aí você tá caçando confusão pra ele, coitado. A gente pode dançar aqui, é só apresentador mesmo, não é? Eu ou o Saulinho. Hã? Abre sessão? Você é majoritário aqui, alguma coisa na TV? Hã? Aí, Júnior, ó, tem um tomando seu lugar aqui. Alô, DJ, um beijo pra você, fi! Seu Júnior que já dançou, ele pode dançar aí, ô. É bom que ele apresenta no meu lugar, ué? Tô precisando... Não. Folga uma semana? Direto três semanas de folga, pra três semanas, quatro semanas. É. Boa tarde, Nico Mendes! Sou a Claudineia do bairro Otinópolis. Gostaria de mandar um abração pras minhas princesas, que são a razão da minha vida. Isabela, Laura e Ana Carolina. Essa Bela é a Bela mesmo, ou eu tô confundindo aqui? É a Bela, não é? É a Belinha. Seu programa é nota mil! Claudinha, beijo pra você aí, lá do Tinopão. E tá aí as meninas, ó. A Bela lá. Toda, toda. A Bela... Vamos gravar? Vamos gravar? Ela, quando eu estouro o horário aqui, ela vem pra cima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o Wallace, pra mim, Daniele. Estamos ligadinhos no BG. Somos de Novo Horizonte. GV. Você é nota mil! Um beijo pra Daniele, um beijo para o Wallace, lá no Novo Horizonte. Obrigado pela audiência aí, minha gente. Me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra Caratinga. O Cacau, o Levera. Caratinga. Vamos lá. Balança, Caratinga. Tamo junto, hein? Terra do menino maluquinho. Olha ela. Oi, Nico. Tudo bem? Queria que você mandasse um feliz aniversário pra minha prima, Maria Eloá, do Otinopso. Vou mandar, Samuel. Um beijo pra ela lá no Tinopão. Tinopão? Tá minha irmã lá de um dia. Eu fui lá no Tinopão ontem. Ela levou no Tinopão todo dia do lado de cá, né? Mas ontem eu fui lá no alto. Maria Meireles. Oi, Nico. Sou do Bela Vista, Timóteo. Você é nota mil! Amo o seu trabalho. Minha avó não perde um dia do Bala Geral. Meu nome é Agnes. E o da minha avó é Dina. Vó Dina. Beijo pra ela. Beijo pra Agnes Cristine. Um beijo pro Bela Vista. Balança, Timóteo! Aí é audiência pesada. E aí é audiência pesada. E aí é audiência pesada. E aí é audiência pesada.